Vamos lá senhora Nilce Jogos da galera Jogos da galera É isso ai Jogos da galera Eu não tenho rima pra isso Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil Varanil A gente tá aqui de volta pro Jogos da Galera Aquela série na qual a gente joga os jogos Sugeridos por vocês Fiquei sem A Fiquei sem A caramba Esse daqui senhoras e senhores É Zig Zag Um jogo que todo mundo pediu no último vídeo É o que eu ia falar Deve ser a nova sensação, o novo flapbud Eu não vou discutir, vamos tentar fazer alguma coisa mesmo Vamo lá Nilce, é o seguinte A lógica desse jogo aqui É não deixar a bolinha cair É fazer Zig Zag Como eu estava dizendo, a lógica desse jogo É tocar na tela pra bolinha mudar De direção Troca Não sabe Você tem que fazer Não sabe Vai cair no chão Caramba eu sou mestre Agora que eu entendi como é que é Você tem que fazer Zig Zag É isso que você tem que fazer Toda vez que você clica na tela tudo bem 44 Ele muda de direção e você tem que tentar não cair É assim que funciona Qual que é o objetivo Nilce Não cair Me dá um objetivo em pontos 50 Nilce Silci Silci Eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo Eu falo pessoa de Pocafé eu vou conseguir muito mais Você fez 40 então Se você conseguir 50 já estou feliz Sem che... quem che... 50, 50 tá ótimo 50 Nem foi sorte daquela vez Calma, calma Brasil O que que tá acontecendo Brasil Nilce, o nosso objetivo É no 50 que foi o que a Nilce disse É, 50 Então agora a gente vai concentrar Não dá quando eu tenho esse monte de... Agora não vou conseguir mais nem chegar no 44 Foi só de aquela porcaria cara Foi, foi Ó, promissor, promissor Vamos lá Respira, concentra Não dá quando eu faço assim fica complicado confundir a cabeça Por que você tá rindo de mim? Eu tô fracassando moleque Tem motivo pra rir não é pra chorar Chora aí, chora aí meu fracasso caramba Calma 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 Aí Leon Aí Leon Eu disse que eu ia chegar a 50 Você disse Leon Eu vou chegar a 50 Mas eu tô mudando o... Eu sou um homem que não desiste Eu vou mudar o objetivo A não ser no meu último vídeo De Five Nights at Freddy's que eu desisti obviamente Foi Mas normalmente eu não desisto Quando não tá aparecendo um coelho assassino pra te matar Sou brasileiro Você geralmente não desiste Ó, mudou de cor, isso deve ser uma coisa boa Você passou de 50? Nilce Pessoa de Pocafé Passei, passei 67, obrigado Brasil Parabéns Leon, chega né? Que a gente para aí conseguir, valeu Objetivo cumprido Tchau Esse daqui é outro jogo muito pedido pela galera Que eu por acaso não consigo jogar também Como quase todo jogo que eu trago aqui no canal Esse é Duod Eu só quero dançar Tá muito alto estrela Tá mesmo, tá parecendo uma balada na minha cabeça Tem uma rage aqui ó Vamos lá, play Que isso, ignorância São as fases Nilce Você tá na fase da ignorância É porque eu só joguei no Iphone até agora Eu coloquei no Ipad porque a tela é mais larga E preenche mais aqui da tela do Youtube Ai que vergonha né? Você toca pra girar Pra girar É isso que você faz Você toca de um lado, gira do outro E daí? É isso tá o jogo Você não pode tocar em nada É tão bom ver você Fique perto de mim e não toque em nada E se joga os pseudo-loucos aí de gente que tem problema de... Aí, já matei um Você morreu Calma, eu tô na fase da ignorância ainda Nilce Tá? Aí o que você tem que fazer? Você aperta no botão Ó, vem o mesmo negocinho Ele gira, entendeu? Ah, entendi Aí eu vou e troco pro outro lado Aí pera, eu tenho que ficar em pé Cara, é difícil Agora até que não tá muito não Mas depois os tracks ficam mega complicados, cara Credo, eu não tenho preparo psicológico pra jogar esse jogo Caramba, vai sensacional isso Você precisa pensar em círculos Ah, vai morrer, vai morrer Morreu, morreu, morreu Morreu Eu tô preso em tensão, droga Calma, calma Vai, você precisa pensar em círculos Vamos pensar em círculos, Nilce Pensando em círculos Quem faz um negócio desse, gente? Doente, né? Totalmente, véi É gente louca de rave Vambora Caramba Gira pro outro lado, gira pra cima Cara, é louco É, esse jogo é doido É um engenheiro Vai ser fácil Segure com a esquerda Tudo bem Segure com a esquerda Morreu Você me enganou Você me enganou Peraí, não pode soltar É isso? Droga, não Eu sou um ruim, não sou Vamo lá Você tá na fase do quê? Da ruindade agora? Eu tô na fase da ignorância Acho que eu não vou sair dela nunca na minha vida Ai, é o ritmo agora Caramba, meu Ah, animal Nunca desista Esse jogo ensina bons valores Vamo lá Segura a esquerda Caramba Direita Direita Ai, vai dar Deu, deu, deu Deu, e agora? Droga, volta 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 Não adianta você apertar Caramba, eu sou bom nesse treco Há coisas pelas quais vale a pena Se é um livro de alta ajuda Agora você vai morrer de novo Ai, droga Foi o Paulo Coelho que fez esse jogo Foi o Paulo Coelho que fez esse jogo nisso Você tem que pensar em círculos Você não pode desistir nunca Esse jogo é patrocinado por homo, tá? Você tem que acreditar na vida Porque se sujar faz bem Não, aqui não Passou Eu tô na fase da negação agora, tá? Teremos muitas voltas e reviravoltas inesperadas Agora ele se mexe em Brasil? O que que eu faço? Morre Não Que que? Oh, 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 oh Droga demais Calma, calma Agora vai Você acha que você pode vencer? Sua barrinha tosca Eu sou o Leon Ah, que não desiste Vai, calma Barrinha tosca, coitada Eu ofendi ela nisso, tá? Ela pode me matar, mas ela vai ficar magoada Ah, beleza Consegui Tá bom já, né? Não, eu acho que você pode tentar mais um pouquinho Vocês viram o jogo, não viu? É uma coisa que é legal de assistir Sabe? Vai relaxando a gente assim, ó Morreu Jogar vai deixando com raiva Eu queria tanto saber o que que era a outra fase A outra é o que? Aceitação Ignorância Aceitação, exatamente Aceite que você não consegue Isso daqui é o Alcoólicos Anônimos Então galera, essa foi mais uma rodada aqui de jogos da galera Se vocês quiserem a continuação dessa série no canal Tapa no dedão aí embaixo, larga o seu joinha Que dependendo da avaliação de vocês a gente sabe se deve continuar ou não Como o pessoal tem avaliado muito bem a gente tem continuado a série E se você quiser a gente pode continuar fazendo isso E se inscreva no canal também se você não tá inscrito ainda Eu vejo você na próxima E sugira, sugira vídeo, filme É! Nos comentários aí sugira filme, sugira jogo Filme não, jogo Jesus Ela não tá acostumada A gente nem tá tipo num vigésimo episódio dessa série, né? Ah, desculpa Então até mais, tchau 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 Tchau